Música Eu já pedi a Oxalá Seu pai Ogum e Emanjá Pra me dizer que fazia Minha féria não esquecer Pra pra frente sempre acreditar Oiá, Oxalô Oiá, Oxalô Oiá, Oxalô Oiá, Oxalô E lá na mata com Oxó Veio da natureza Vê o brilho do sol na caçoeira E na passagem do milênio Já pedi pro meu Brasil Saúde, paz, amor e muita axé Oiá, Oxalô Oiá, Oxalô Oiá, Oxalô Oiá, Oxalô Oiá, Oxalô A chuva tá e fico contente O raio forte cai na minha frente Pra confirmar que ela está aqui É, é a guerreira e a anção Epa, rei, epa, rei Epa, rei, epa, rei anção Oiá, Oxalô Oiá, Oxalô Oiá, Oxalô Oiá, Oxalô Oiá, Oxalô Amém pra quem é de amém Aleluia pra quem é de aleluia Saravá pra quem é de saravá Axé pra quem é de axé Oiá, Oxalô 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 Amém.